É, meus amigos, a galera da Netherrealm tá on fire depois que eles revelaram lá que a gente vai ter esse painel da San Diego Comic Con, novidade chegando aí também no patch do Takeda pra mais personagens ali, sejam os principais ou os Kimio Fighters, porque hoje, cara, agora há pouco, na verdade, eles publicaram mais um post lá no seu Twitter, né, oficial do Mortal Kombat 1, trazendo não apenas mais um teaser do Takeda, agora com o nosso querido pacificador, mas revelaram também a data que será apresentado, né, divulgado o trailer de gameplay tão esperado aí do personagem pra gente poder ver todas as habilidades ali do Takeda, então nós vamos conferir aqui esse post, né, com o novo teaser e tudo mais, e aproveitar pra poder conversar também sobre o Combat Cast, porque tá chegando o lançamento do Takeda e deve acontecer esse evento aí também pra eles poderem destrinchar as habilidades desse grande lutador aí pra gente. Saudações deles, eu sou Caio Nobre, e simbora pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1 aqui no canal, se você curte os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site que é o mail.net e confiram o vídeo que publicamos aí mais cedo com o novo gameplay e também mais detalhes da Lídia Sobieska no Takeda 8, que vai chegar muito em breve nesse mês de julho pra nós também. Tá aqui embaixo no comentário fixado, acessa lá e dê essa forcinha pra gente se vocês puderem. Beleza, meus amigos? Então, vamos lá. Deixa eu trocar minha tela aqui pro perfil oficial do Mortal Kombat 1 no Shooter. Como vocês podem ver, eles colocaram aqui pra gente, ó, The Combat Armory Knows No Bounds, né? Tipo, os armamentos de combate não conhecem limites, que é uma brincadeira que eles estão fazendo por conta do diálogo que os dois personagens têm aqui, que eu vou tocar daqui a pouquinho. E aí eles colocaram pra gente, ó, Takeda Gameplay Trailer chega segunda-feira, Monday, às 8 a.m. CT, que convertido aqui pro Brasil, dá às 10 horas da manhã. Ou seja, é basicamente o mesmo horário que eles sempre publicam os trailers de personagens pra gente. Então, ó, segunda-feira vocês já têm compromisso marcado aqui no canal do Meia Lua, porque assim que esse trailer for revelado, a gente vai trazer um videozinho aqui mostrando o gameplay do Takeda, daquela forma que a gente sempre faz, né? Vendo o trailer ali, a sua versão dublada também, e os detalhes de cada uma das lutas que eles vão apresentar do personagem pra nós. Então, já marquem nas agendas de vocês e bora lá conferir esse novo teaser aqui do personagem, ó. Voltar aqui, dar aquele zoom maroto, dar um grauzinho aqui no volume, vamos lá. Da hora. A intro do Takeda, basicamente a mesma coisa, né? Só que com relação às falas que eles mandam aqui, né, mano? Muito legal, o pacificador fala Eu nunca conheci um cara que manda muito bem, que arrebenta, né, com espadas e chicotes, ou então chicotes de espada, alguma coisa assim. E aí o Takeda só complementa o que o pacificador falou. E eu nunca conheci um cara que usa um capacete como arma, né, vamos dizer assim. Então, muito legal essa interação aqui. Quero ver a interação do personagem Takeda com outros, principalmente com o nosso querido Kenshi ali, poder ver um pouco mais da história, né? Como é que ele tá inserido nessa continuação que vai rolar aí, que eles vão apresentar pra gente na San Diego Comic Con. E aproveitando pra poder falar rapidinho aqui sobre o Combatcast que eu mencionei aqui no início do vídeo, pessoal. O trailer de gameplay do Takeda vai chegar já na próxima segunda-feira e o personagem, ele estará disponível na EVO, que vai acontecer entre os dias 19, 20 e 21, pra quem estiver lá testar o personagem. E é bem provável que na segunda-feira, dia 22, que antecede o dia 23, onde o Takeda chega junto com a Farrah, eles devem fazer, sim, mais um Combatcast pra poder destrinchar o gameplay do personagem. Embora ele esteja lá, né, em uma build pra galera jogar, e é muito provável que eles deixem a galera capturar, né, o gameplay do que tá aqui pra poder postar nos seus canais, eu ainda acho que eles vão fazer como de costume, né, como de praxa ali, uma tradição, vamos dizer assim, antes dos personagens lançarem os DLCs, eles vão trazer esse evento pra nós, pra, quem sabe, além de mostrar o Takeda pra gente, né, os detalhes de gameplay do boneco, falar um pouco mais sobre esse patch que tá vindo, porque o Ed Boon já deu um vislumbre pra gente do que que vai chegar, mas no Combatcast, eles costumam trazer mais detalhes acerca disso também, já devem mostrar, quem sabe, alguns movimentos novos pra alguns dos personagens que irão receber e tudo. E quanto a Farrah, eu acho que eles não vão detalhá-la tanto, porque eles já fizeram isso no Combatcast do Homelander. Eu acho que o máximo que pode acontecer é eles comentarem sobre esse tempo maior que eles deram, né, pra poder ajustar melhor a personagem aí, e explicar as mudanças que foram feitas nela, porque teve algumas coisas que eles mostraram ali pra gente, junto com o trailer de gameplay do Homelander, que ficaram realmente muito estranhas, assim, sabe, tipo, o personagem era punido, tomava um golpe, aí ele tava no ar, conseguia chamar a Farrah, poder interromper a punição do personagem, uma parada assim, entende? Vamos ver, vamos ver se eles vão ajustar esse tipo de coisa aí, mas com certeza, rolando mesmo esse evento aí, eles devem trazer, além do Takeda, mais informações sobre o patch que vai vir junto com ele ali, e já revelar algumas coisas legais pra gente que eles vão trazer pros personagens. Então, basicamente, é isso, pessoal. Só queria trazer um videozinho aqui mesmo, pra poder deixá-los muito bem informados aí, com relação à data do trailer de gameplay do Takeda, que vai acontecer na segunda-feira. Fiquem ligados aqui no canal do Melu, porque a gente vai ter vídeo destrinchando tudo desse trailer, e também conversar sobre esse Combatcast, que deve acontecer sim na segunda-feira do dia 22. Deixa aqui embaixo agora nos comentários como é que tá a expectativa de vocês aí pro Takeda, se vocês estão animados com o personagem, e novamente, não se esqueçam de deixar o likezão, se inscrever no canal, ativar o sininho, pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí, até mais e... fuemos, meus amigos!